Olá malta, sejam bem-vindas para mais um vlog e a pessoa que aparece toda arranjadita assim num vlog, não é normal. Malta estava com muita vontade de me arranjar, fazer uns caracóis, porque ainda não tinha experimentado fazer assim caracóis no meu cabelo, portanto, fui fazer e estou adorando. Então vamos começar mais um vlog neste canal, porque acordei também com muita vontade de começar um vlog para vocês e também porque entrámos numa outra fase da casa do banho e já que eu estou lá a mostrar-vos tudo, os processos todos, entrámos na fase da decoração e sim, eu sei, ainda não vos mostrei como é que está a casa do banho, mas eu já vos mostro, malta. Portanto, olhem, já que estou eu e a minha mãe e a Margarida sozinhas, onde é que uma mulher se sente bem? No shopping. Não, isto é uma forma de falar, malta, como é claro. Portanto, vamos ao shopping, vamos ver coisas para a casa do banho, temos que comprar alguns itens que fazem falta, portanto, vamos para lá e já que estamos as duas em casa de folga e tudo, olha, vamos, só vamos e vocês vão connosco, porque há menos que não temos assim um date só de girls, portanto, malta, vamos juntos. E eu estou a sentir muito esta maquilhagem, super simples, mas, não sei, gostei assim do bordazinho com o batom, bem prática e eu utilizei apenas duas sombras, bem simples, mas estou gostando, sabem? Utilizei assim esta paleta da Anastasia Beverly Hills, estas duas, estão a ver ali, aquela bordazinha mais o cobrezito, cobre assim, que não é cobre, é assim mais a fugir para o cobre abermelhado. Ai, gostei, malta, estou sentindo, estou sentindo, estou gostando. Utilizei esta aqui, a Mulberry, na pálpebra toda e depois dei só um toquezinho com a Sultry e ficou espetacular. A sério, eu nunca tinha experimentado paletas, ei, alô, nunca tinha experimentado paletas da Candice Bernice, da Candice Bernice, ai senhor, da Anastasia Beverly Hills e estou apaixonada. Esta aqui, a Soft Glam 2, malta, é uma paleta super em conta, ela custa menos de 30 euros e tem estas cores espetaculares, que dá para fazer imensos lucros. Eu gosto muito de utilizar esta, dá para perceber. Esta aqui, o preto é só, o preto mais incrível que eu já utilizei, esta aqui para transição é espetacular, sério. Vocês dizem, ah, Joana, mas só tenho 8 cores, malta, dá para fazer muita coisa daqui, muita coisa mesmo. Pronto, agora vou terminar de me arranjar, olá, vou terminar de me arranjar e já volto. E eu fiquei de vos mostrar a casa de banho e nem vos mostrei, malta. É uma casa de banho nova. Eu não sei se tem o clipe dela, isto aqui, ignorem aqui, ainda está azul, porque ainda não foi pintado. Temos que pintar ainda, porque é o teto falso. Mas eu não sei se tem o clipe de como é que ela estava antes, mas se eu tiver, eu mostro-vos. Mas basicamente, tínhamos ali a banheira, tínhamos aqui um móvel alto, aqui também era um móvel mais ou menos assim. Pronto, assim, tínhamos o bidé, tirámos, porque o bidé para mim não faz sentido, ninguém usa. É sempre banheira, portanto, banheira agora o bucho. Portanto, tirámos o bidé, que para nós não nos faz falta. E pronto, ficou assim, bem mais espaçosa, porque não tem aqui aquele móvel, não tem o bidé. E ficou muito fixe. E este azulejo, sério, apaixonada por este azulejo, é linda. E um espelho para uma bela maquiagem, malta. Adoro. Este espelho é qualquer coisa. Eu tenho aqui o zoom para a pessoa ver o que quer e o que não quer. E ficou top. Olha, posso-vos mostrar mais ou menos assim os lequitos. Ficou bem. Gostei muito da combinação disto com aquilo. Ali a mármore da janela também vai de encontro aqui, por isso é que também optámos por isto. Ficou muito top. Pois é assim, tirámos a banheira e, ah, não temos mais banheira. Está certo. Mas também nós não fazíamos banhos de maçã, portanto, era sempre assim e agora está bem mais prático. Além de pensar que os meus pais nunca vinham para novos. E, portanto, para eles, um dia mais tarde de tomarem banho é muito, muito mais prático. Muito mais fácil para eles entrarem. Não têm que avançar numa banheira, portanto, também foi a pensar nisso que fizemos. Já queríamos não só fazer para remodelar a casa banho, porque ela já tinha muitos anos. Mas também a pensar no futuro, não é? Portanto, já. Olhem aqui a luz dos coelhos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. que não é essa noiteira do gel apiaçaba o rolo pós pós-pós alvegénico e algumas coisinhas eu gosto disso esta é a parte que eu mais gosto e era exatamente isto que eu procurava assim com o detalhe preto e tudo este aqui já não mas não falta opções gosto muito de ver assim com os detalhes em madeira não sei não sei home sweet home malta e posso dizer missão bem sucedida tivemos que ir ao MASHOPPING eu não sabia mas o espaço de casa do MASHOPPING fechou portanto tivemos que ir ao MASHOPPING chegamos ao MASHOPPING e o que é que acontece o espaço de casa do MASHOPPING também fechou então como é que nós fomos à casa por acaso não sabia que lá também tinha assim alguns artigos de casa do AIM sabia que tinha muitos artigos de jardim alguns artigos de decoração mas de casa de banho não sabia e olhem surpreendeu-me gostei bastante acabamos de comprar praticamente tudo lá então fomos ao IKEA buscar um tapete e foi isso foi só isso vou-vos mostrar o que é que nós compramos então na casa quando eu digo casa é esta casa não é a casa com K que pertence ao continente é esta casa malta o que é que nós compramos compramos o como é que isto se chama o suporte para o papel higiênico compramos assim em preto não tenho mais nenhuma imagem mas ele é assim todo pretinho portanto vai dar com o resto das coisas que nós temos lá compramos compramos também o tapete para o o chuveiro porque aquilo escorrega bastante e portanto assim não há risco de alguém que iria magoar-se compramos o Piaçaba trouxemos assim estes tons que vai de encontro à casa de banho aqui também tem um vasinho para dar aquele charme aquele toque e também do mesmo tom eu até disse à minha mãe comentei com a minha mãe que eu achava melhor trazer assim numa coisa diferente para não ser tudo assim igual mas olhem ela quis igual vai igual e depois aqui tem os os outros acessórios para o laboratório e trouxemos também aqui estes estes cestinhos que não tem nada a ver com a decoração mas isto como é para estar dentro da gaveta e estava com desconto ou seja 88 cêntimos por estes cestinhos é mega barato mega em conta portanto acabamos por trazer também assim as cestinhas de cestos para pôr dentro das gavetas para organizar os acessórios os acessórios que trouxemos para pôr o gel das mãos também vão assim de encontro ao resto estão a ver assim para o gel e assim para as escovas de dentes pronto e fica assim tudo a combinar e estão a ver a cena que eu dizia tudo igual isto era a única coisa que eu mudava para algo diferente para não ser tudo igual mas dona Paula aqui isto tudo igual que seja tudo igual a pessoa que vos mostra as compras e depois nos mostra as coisas do sítio que não é malta uma das coisas que eu não vos mostrei que também compramos na casa este este escadotezinho que temos aqui as toalhas nós não queríamos estar a fazer furos portanto esta foi a melhor opção que nós encontramos e não vos tinha mostrado a nota bora então mostrar-vos como é que está tudo isto isto também fez a confusão se não sei se é de olhar para ali se é de olhar para aqui não faço ideia não estou a botar mas como eu queria mesmo vos mostrar como é que está o final não é? porque vocês acompanharam tudo acompanharam as obras acompanharam os materiais ou melhor vocês acompanharam os materiais vocês acompanharam as obras acompanharam as compras viram as compras e agora não vos mostrava o final não não é? portanto bora rodar a câmera podemos mostrar como é que está então a casa de banho malta eu não sei se esta é a melhor hora para eu os mostrar porque está ali a bater o sol mas muito rapidamente só vamos mostrar as coisas no sítio estão a ver o tal do suporte dos papéis aqui o piaçava pronto feito nós compramos aqui então temos assim o o vasinho para dar então o charme e eu não gostei de ver o vasinho só assim pousado no lavatório portanto acabei por pôr aqui esta basezinha em madeira uma vela para dar um cheirinho ali então os os acessórios faz parte e depois aqui o tapete que eu também não vos mostrei que ele é mega fofinho e é do Ikea gostei bastante deste tapete já este aqui que é próprio para uma pessoa quando sai do banho sai molhado para enxugar bem a água é da Primark e para mim a peça que eu acho que eu gosto mais da casa do banho que é este escadote que é da casa ele é mesmo próprio para pôr assim as toalhas e eu gostei bastante de ver assim acho que dá um charme como fica aqui este espaço super amplo acho que fica fica muito bem ainda me meti aqui estas ervinhas que eu comprei uma vez na no AliExpress acho eu não tenho a certeza então acho que ficou mega mega giro ah e estas toalhas até acho que são da Primark por acaso acho que até a minha mãe acabou junto com aquilo já nem me lembro mas já ficou mega fofo e ficou giro ficou deu dá logo um ar diferente estas peças não é mas acho que ficou ficou mesmo super e bora dar este vlog terminado por aqui porque já estou a gravar no dia seguinte mas para mim não fazia outro sentido estar a fazer outro vlog com o mesmo assunto porque terminámos malta portanto tinha mesmo que mostrar para vocês verem como é que tinha ficado eu gostei confesso que eu gostei muito de ver tudo no sítio de ver tudo terminado gostei bastante da experiência porque nunca foi algo que eu tivesse feito e escolher os materiais escolher torneiras escolher pronto essas coisas todas que foi uma coisa que eu nunca fiz gostei bastante e agora vamos passar para a próxima casa de banho já que não metemos numa já na outra acho que foi super divertido espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar também com portanto se tu gostaste do vídeo não te esqueças de deixar o teu gosto subscrever o canal seguir-me lá no instagram está de correr um sorteio no instagram malta nem vos tinha dito mas está de correr um sorteio no instagram estou a sortear umas peças de xii para vocês estas argolas esperem aí este anel estou a sortear bastantes coisas para vocês lá na xii lá na xii não lá no instagram da xii portanto não fui confuso lá no meu instagram peças da xii agora sim portanto se tu quiseres habilitar-te a ganhar passa lá pelo meu instagram e agora sim nos vemos no próximo vídeo mwah tchau tchau